Fala galera, aqui é o Franz Rocha e vim aqui para dar um recado rápido, que depois do recado tem um passinho para vocês aí. Eu vim apresentar aqui o nosso curso 80 passos de samba de gafieira, desde o nível 0 até o nível avançado, né? Como é que funciona esse curso? A gente tem esse formato por DVD, cada volume desse aqui tem 10 figuras, passo a passo, com mais de uma hora de aula, mais de uma hora de curso, de dança. O que é a novidade agora? A novidade é que todo esse conteúdo agora você pode ter na sua casa em apenas um clique. A gente transformou tudo isso em online, então você pode estar comprando agora o curso por um precinho bem barato, eu te mando um link, você paga, pode ser parcelado do jeito que você quiser, a gente faz um bem bolado para você. E aí eu te mando um link, você aperta esse link e já vai sair o curso completo. É claro que você não precisa comprar o curso inteiro agora se você não estiver podendo. Você pode comprar só os 10 primeiros passos, cada conteúdo desse DVD é um curso, né? Então aqui a gente tem 5 cursos de samba de gafieira tradicional e aqui mais 3 de samba especial. São 80 passos que agora você pode ter na sua casa, tanto por DVD ou por curso online, na hora você já pode estar treinando, tá bom? Então esse é o recadinho que eu tenho para dar para vocês. Não esqueçam de dar um like aí, se inscrever no canal e agora eu tenho um passo para vocês. E aí E aí E aí E aí Ok, vamos aprender agora um passo chamado pulada de cerca. Muito usado também nas gafieiras, ok? Vamos começar novamente nessa posição. Esse passo, ele nasce da junção de um cruzado com um gancho, ok? Vou mostrar para vocês. Então, passo básico. Um, dois, três. Vou tirar no gancho. Um, dois, três. Já fechando a dama para pedir um cruzadinho, vamos até o dois do cruzadinho. Um, dois, isso. Chegando nesse movimento, no três, o cruzadinho, eu vou liberar a dama para ela pisar um pouquinho maior. Eu piso um pouquinho menor, ó, três. Já liberando meu braço, ó. Isso, liberei. Na hora que ela passar o peso aqui, eu vou ceder um pouquinho, eu vou ficar parado. Vou marcar um tempo. Meu peso está na perna esquerda. Eu vou marcar a minha perna direita no lugar e ela vai passar um, passando para o outro lado. Como se fosse o gancho, dama. Você vai fazer um gancho em cima da perna dele. Só que a dama, nesse momento, ó, quando eu virar, vocês vão ver melhor. Ela já está do outro lado. Eu vou marcar a esquerda passando o peso, como se fosse o gancho, ó. Dois. E ela passou o peso normal. Então, que nem eu falei, é um cruzado, no meio do caminho vira um gancho. Para ela poder passar para o outro lado. Se vocês observarem agora, por isso é uma puladinha de cerca. Ela, de um lado, passou para o outro lado, ó. E aqui eu volto. Um, dois, três, ok? Vou fazer mais uma vez, mudando o lado agora. Tiramos no gancho. Um, dois, três. Vou fazer cruzadinho até o dois. Um, dois. Observe agora, ó. Três, agora vai dar para ver melhor. Eu vou puxar ela para pular a cerca. E vou marcar, meu peso está na esquerda, a direita está livre. Eu vou marcar a direita no lugar. Um, ela passou o peso. Agora eu marco o peso na esquerda, ela passa dois à direita, passando para o outro lado, ó. Vou fazer o teste, ó. Ela já está do outro lado, ó. Já fiz a puladinha de cerca, que é o gancho do meio do caminho. E agora eu volto três e voltamos. Um, dois, três. Ok? Mais uma vez, ó. Um, dois, três. Cruzadinho. Um, dois. Liberei a dama. Agora um ponto importante. Eu preciso trazer a dama com esse braço aqui, ó. Pegada mais firme. A gente trazer a dama para fazer isso, ó. Um, dois, três. Ela tem que sentir essa condição mais firme, essa pegada mais forte, para ela poder entender que ela tem que passar para o outro lado. Senão vai virar um cruzadinho normal. Então vou passar. Um, dois, três. Vou puxar, ó. Um, dois, três. Não esqueça, cavaleiros, de marcar um e o dois no mesmo lugar. Mais uma vez. Um, dois, três. Vou tirar. Um, dois, três. Vou cruzar. Um, dois, três. Olha o meu um e o dois. Um, dois, três. E voltamos. Um, dois, três. Um pouquinho de rotina. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Mais uma vez. Um, dois, três. E um, dois, três. Vocês perceberam que eu fiz direto agora. Se você estiver no baile, você precisa voltar para o sentido do baile, você pode fazer ele duas vezes. Sem precisar voltar para o básico. Então eu fiz. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Voltamos. Um, dois, três. E finalizamos. Um, dois, três. Ok? Vamos agora com a música. Um, dois, três. Pera pra ser só mais um samba ator. Beleza, galera. Agora já vamos entrar no passinho intermediário. Já vamos começar. Já fica um pouquinho mais complicado, né? No volume quatro, vocês aprenderam sacadas de perna. São passos tradicionais do samba de gafira. Agora a gente vai fazer sacada de perna com saída carioca. Vocês vão ver que muitos passos que já existem no samba foram colocados com saída de carioca, né? Ficou uma coisa interessante com essa roupagem nova que o samba teve. Tudo sai com saída carioca. Se usa muito, damas. Muito, muito. Então muitos passos tradicionais estão colocando a saída carioca. Vamos lá? Vamos chegar na sacada de perna e depois já vou mostrar. É só uma virada de corpo. Fica bem interessante. Dois, três. Um, dois. Sacadinha de perna esquerda, né? Um, dois, três. Tá vendo aqui, cavaleiros? Quando a dama corrigir, eu fico aqui, né? Em vez de eu ficar aqui, ela é só isso que muda. Eu vou sacar a perna, só que eu vou virar com a dama aqui. A gente vai fazer um 180. Eu vou fazer, ela vai virar um pouco mais, porque na verdade ela tá seguindo meu tronco. Ela é obrigada a virar, porque ela tem que seguir meu tronco, né? Então eu vou sacar aqui, ó, e já trocar de lado, ó. Olha que interessante. Aqui a gente já vai fazer o famoso trocadilho, né? Pra saída carioca. Ela tá com o peso na direita, eu com o peso na direita. Eu vou abrir esquerda, ela abre esquerda. Aí, já saiu a saída carioca. Então, entramos direita, agora eu faço a entradinha de S e finalizamos aqui. Beleza? Não tem segredo, né, Patrícia? Nenhum. É o que a Patrícia vai explicar pra vocês também. É só seguir meu tronco, porque essa virada vai ser o quanto eu quero virar, né? Um, dois, três. Espera o quatro, ó. Agora aqui você saca, ó. Trocou de lado. Abriu, pisou, saiu, saiu. Mais uma vez, ó. Um, dois, três, quatro. Agora a contagem. E um, dois, três, quatro e cinco. Beleza, Patrícia? Damas, não tem segredo. Assim que o cavalheiro... Vocês já aprenderam a sacada no volume quatro. Assim que o cavalheiro sacou, pela intenção do corpo dele, o quadril de vocês, eles vão fazer esse movimento, ó. Então vai ficar bem, bem tranquilo de sentir. Aí eu só preciso passar o peso pra poder abrir na lateral pra entrar. Então esse detalhe não pode esquecer, senão eu acabo fechando o caminho do cavalheiro. Beleza. Vamos ficar aqui desse lado de costas pra... A dama de costas, né? Isso. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro e... Um, dois, três. Agora pra esse lado, ó. Eu de costas, ó. Um, dois, três, quatro e... Um, dois, três, quatro. Assim que só um detalhe importante, liberar a dama, ó. Quando eu tô virando, eu libero a pata. Aqui, ó. Saquei, ó. Ela tá praticamente, ó. Isso, pra gente trocar de lugar, né? Isso. Olha que interessante como a Patrícia, ó. Ela tá aqui, não tá? Olha ela trocando de lugar comigo, ó. É isso aí. Mais uma vez, ó. Dois. Tempo. Tempo. Contra. Tempo. Tempo. E tempo. É isso aí. É. Uma figura linda, né? Já um nível um pouquinho mais avançado. E dá um desenho bonito, porque os dois tocam de lugar, né? Interessantíssimo. E agora? E agora vamos com a música. E agora vamos com a música. E agora vamos com a música. E agora vamos com a música.